Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem atacante que está chegando para reforçar o Ceará Estamos falando de Gabriel Santos, 22 anos de idade que estava se destacando e muito Pela Caldense nessa temporada e chega para ser mais um atleta do Vozão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na sua última temporada Um pequeno histórico de gols na carreira, mapas de movimentação E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Vozão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV galera Na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem enrolação e o melhor de tudo pessoal Com o link que está aqui na descrição desse vídeo com o nosso cupom que está na tela E também está na descrição, você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito em até R$200 Basta se cadastrar, colocar o cupom e solicitar o bônus lá no chat da Bet Nacional É tudo rapidinho, vale muito a pena se eu fosse você Não perdi a essa, beleza? Agora sim, dei os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Gabriel Santos na temporada 2019 Barra 20 Lembrando que o atleta tem 22 anos de idade, 1,85m E estava jogando no futebol da Ucrânia Pelo Kalush e pelo Ruk Lviv Provavelmente errei a pronúncia Mas equipes do futebol da Ucrânia Pessoal, não trouxe os números de 2021 detalhados com a camisa da Caldense Porque boa parte dos jogos da equipe mineira Nessa temporada não foram televisionados Então não tem um acompanhamento estatístico bonitinho Até poderia trazer número de gols, como vou trazer Daqui a pouco, mas não ficaria um quadro completo Então preferir pegar lá na Europa quando a gente tem acompanhamento 100% dos seus jogos Tá bom? 16 jogos 7 como titular 4 gols marcados Nenhuma assistência 3 passes para a finalização 20 arremates com 45% De acerto no gol adversário Ganhou 34% Das disputas de bola por cima Número importante Para o jogador da posição do Gabriel Perdeu a posse de bola 17,2 vezes A cada 90 minutos Isso aqui é um número bem alto, tá pessoal? Atacantes, meias Costumam desperdiçar bastante A posse de bola Mas ficou ali com 10, 11, 12 Perdas na posse de bola 17,2 é bem alto É um cara que tem desperdiçado muitas vezes a bola mesmo Sofreu 17 faltas Tomou 4 cartões amarelos E foi expulso duas vezes o Gabriel Santos Lá no futebol da Ucrânia Bem galera, vendo Esse quadro A gente percebe que a sua temporada lá na Europa Não foi tão parecida Quanto agora Nesse retorno Ao futebol brasileiro Com a camisa da Caldense Muitos gols marcados Em poucas partidas Lá na Ucrânia Não teve um grande desempenho assim Como ele está chegando no Vozão Pelo rendimento Da Caldense Esse quadro não impacta muito A nível de ritmo de jogo Confiança Ele chega sim Com a confiança lá em cima Ao Vozão Porque o seu rendimento recente É bem melhor Já já Vamos ver isso Mas antes A gente vê os números Pela Caldense É legal entender o posicionamento 1m E 85 Será que aquele centroavante Que fica mesmo paradão Dentro da área Ou também pode ser um cara de circulação Pelo ataque ao Virego Chamo na tela A gente vê mapas de movimentação Ou mapas de calor Como são popularmente conhecidos Do atleta Na atual temporada Ano de 2021 E nessa temporada europeia Que nós vimos também Pelos dois mapas A gente consegue ver Que o Gabriel Santos Tem presença No comando do ataque Como centroavante De referência A gente percebe Que no período europeu Ele até ficou mais concentrado No centro da área Do que pela Caldense Mas é um cara Que consegue circular bastante Na Caldense Sempre chegando Para concluir Sendo um segundo atacante Ou nove De referência Mas com muita circulação Pelo ataque A gente percebe Que até os flancos Do campo Também estão bem povoados Ali com a camisa da Caldense Mesmo com 22 Anos de idade Um jogador que está iniciando A sua carreira No metro e oitenta e cinco Um cara bem grandalhão Que na teoria Ficaria mais paradão No comando do ataque A gente percebe Que tem muita mobilidade Então o Gabriel Santos Pode jogar sim Ao lado de um cara De referência E claro Também pode ser um homem gol Da sua equipe Está bem habituado A frequentar o comando do ataque É um cara com muito Forte físico Um metro e oitenta e cinco Não é pesadão É um cara que tem sim Velocidade Também tem um cara Que pode ocupar muitas funções No ataque do Vozão Mal comparando Até como chega Ao Ceará característica Ele me lembra um pouco O Saulo Mineiro Eu acho que a nível de Forma de jogar Posicionamento Até estatura física também É muito parecido Com o futebol Do Saulo Mineiro Beleza? Show de bola Filipe Vimos o mapa de movimentação Conseguimos entender As opções de jogo Que ele pode dar Ao Thiago Nunes Mas como foram os números Pela Caldense É isso que o pessoal quer saber Então chamo na tela Para a gente ver Um pequeno histórico Pessoal curtinho Não é aquele histórico completo Que a gente sempre traz aqui Comparando Um pouco dos números de gols Que ele teve lá na Europa Com os números de gols Aqui no futebol brasileiro Nessa temporada Que está em andamento A gente percebe Pessoal que até na Europa Um gol a cada 186 minutos Não chega a ser uma média Muito ruim não Pessoal bem próximo Daquela média mágica De um gol A cada duas partidas Claro Num contexto bem Diferenciado Não estava jogando Na primeira divisão Da Ucrânia Durante boa parte Dos jogos que fez Então é um nível técnico Mais baixo Pela Caldense Ele jogou ainda O Paulistoma Série A2 Também Depois ele se transfere Para Caldense Estava jogando a Série D Do Campeonato Brasileiro 17 partidas Durante toda a temporada 12 delas Como titular 13 gols marcados Uma média sensacional De um gol A cada 84 minutos Se chegar no Ceará E repetir essa média Vai brigar pela artilharia Do Campeonato Brasileiro O negócio É que temos sempre Que colocar no balaio Que é um nível técnico Bem mais baixo Série D Do Campeonato Brasileiro Agora vai chegar Para jogar a Série A Elite Do nosso futebol Beleza? Voltando para mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação Da chegada De Gabriel Santos Para reforçar O vozão Claro Acabei de fechar A minha explanação Vendo o seu histórico De gosto Com detalhe Do nível técnico 2019 bar 20 Não jogando na Elite Do futebol ucraniano E agora Em 2021 Jogando a Série D Do Campeonato Brasileiro Mas tendo um grande destaque É um cara que vai chegar Para ser a sensação Da Série A Do Campeonato Brasileiro Difícil A gente cravar Isso agora Claro que ele chega Com o status total De aposta Pro vozão Tem que ver Como é que vai sentir O peso Da camisa Da pressão Da torcida E o enfrentamento Técnico De uma Série A Mas dentro do que dá Para fazer A janela internacional Já está fechada Está chegando Sem um custo alto Aos copos do vozão Eu acho que é uma boa captação Uma boa tentativa Do Ceará Traz um cara jovem Que ainda pode Evoluir Que vive Grande fase Que nós vimos lá No início do nosso vídeo Que pode oferecer Muitas opções de jogo Para o Thiago Nunes Eu não vou classificar Como um super reforço Porque a gente não viu ele jogar Ainda em um nível Nem nada próximo De um nível técnico Da Série A Mas dentro do que dá Para fazer Boa captação O Ceará se mostrando Bem atento Ao mercado Ano passado Temporada passada Muitas apostas Nesse sentido Foram feitas E várias delas Deram certo Vamos ver Como ele se sai Nessa sequência De temporada Beleza? Falei pra caramba Dei minha opinião Quero saber de você Torcedor Alvinegro Se gostou Dessa contratação Se já viu o Atlético Performar Alguma vez Se concorda Se discorda Dá minha opinião Se conheceu hoje A FBTV Se já conhecia Se deixou o like Se inscreveu Compartilhou com os amigos Quem fizer isso Comenta aí Que eu também deixo Meu likezão Vou interagindo Com vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes Sociais Planos de membros Da FBTV E dobra o seu primeiro depósito Na Bet Nacional Tem link e cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via Pix Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo Tchau! Tchau! Tchau!